Trabalho e devoção. Difícil dissociar a devoção do trabalho. Todas as pessoas que são devotas a alguma coisa ou a alguém, normalmente tem um trabalho danado, para poder manter-se nesse campo de devoção. O perigo da devoção é ir para o fanatismo, ou do trabalho também. Tem gente que se fanatiza com o trabalho, e naturalmente exige de si mais do que as próprias forças permitem. Quando se trabalha, nós temos sempre que estar atentos ao nosso biorritmo. O nosso corpo, montado pela nossa energia vibracional, ele tem um tempo certo para uma atividade. Depois ele necessita de repouso. É preciso repousar. Na devoção, a mesma coisa. Quando nós somos devotos da religião, ou de algum santo, ou de alguma greia, nós temos um tempo adequado para dedicarmos-nos a essa devoção. Terminado o tempo que a gente prescreve para o exercício dessa devoção, nós devemos usar do repouso. E o repouso também nunca é inativo. Para quem é devoto, para quem trabalha, e gosta das duas coisas, ou pelo menos de uma, estará sempre o espírito em atividade. No mundo espiritual, nós temos uma gama de especialidades, as quais somos convidados para poder participar de reuniões. Está aí as greias dos sonhos, né? Quanta gente sonha. Sonhei com isso, sonhei com aquilo, não entendi bem. Sonhei em pedaços, coisas que não se encaixavam uma com a outra. Mas é porque o espírito ainda não está afeiçoado ao domínio de si mesmo, perante o dormir e o despertar. Porque o espírito não dorme, não há necessidade. Mas alguns espíritos descontrolados em relação ao próprio corpo, dormem junto com o corpo, numa espécie de torpor, embora a inatividade não exista, segundo a questão 402 do livro dos espíritos. Então o espírito jamais está inativo. Mas o fato de ele não estar inativo, estar sempre em movimento, em atividade, não quer dizer que ele tenha uma boa atividade. Então nós deveríamos aprender a nos conhecer para exercer após o sono toda uma atividade necessária durante a vigília e quando depois da vigília formos para o sono, aproveitarmos o máximo, o quanto possível, o tempo que nos é dado no despertamento espiritual que muitas vezes pode não acontecer na matéria. Então temos um tempo de trabalho. Esse trabalho, hoje, ele deve mediar entre um certo tempo do biorritmo de cada um. Tem gente que trabalha quatro horas, porque a lei obriga que trabalhe quatro horas. Segundo o emprego que tem. Tem pessoas que fazem diferença entre mulheres e homens. As legislações brasileiras fazem. Então a mulher tem que trabalhar, pode se aposentar mais cedo que o homem. Porque é tida como sexo frágil. Tudo excrescência do machismo absurdo que vem vindo ao longo do tempo e que as mulheres, agora cada vez mais, estão conquistando aí em relação aos homens. Não tem essa coisa de sexo forte ou fraco e desço daquela frigidez ou desço daquela masculinidade ou aquele machismo. Não tem. O que tem é intelecto. E a mulher tem intelecto suficiente, tanto quanto o homem, ou às vezes até mais que o homem, justamente para poder se utilizar nessa condição de evolver. Então trabalhar tem que ser sinônimo de evolução. Se o trabalho não for sinônimo de evolução, ele será sinônimo de estagnação. E a pessoa parará no tempo e no espaço para sempre comentar as mesmas coisas, contar a mesma piada, dizer dos mesmos fatos e xingar as mesmas espécies de pessoas com as quais ela não se afina. Ou seja, entra numa rotina. E a pior coisa que pode existir para o ser humano é rotinizar-se. Na segunda-feira ele come arroz e feijão com picadinho. Na terça-feira ele come aí um arroz com salada e mais um pastel. Na quarta-feira ele come aí feijoada. Na quinta-feira ele come macarrorada com frango. Na sexta-feira ele come bacalhoada, que eu não sei porque inventaram isso, mas come bacalhoada. Depois no sábado ele come feijoada outra vez. E no domingo ele come macarrão com frango. E é sempre esta rotina que muita dona de casa faz porque ela não sabe fazer outra coisa. A família lhe ensinou isso. Eu falo isso porque na minha família era assim antigamente. Depois nós fomos mudando, porque eu sempre fui revolucionário, então logo comecei tomatino de mim, eu modifico os padrões da própria rotina. Porque aprendi desde cedo com a doutrina espírita que a rotina é porta aberta à obsessão. Na devoção nós fazemos a mesma coisa. Trabalhamos quando somos devotos. Quando eu sou devoto da igreja, a igreja tal. Então eu vou na igreja do santo tal porque eu acho que aquele santo é meu protetor. Então eu vou lá de manhã, assisto à missa, depois eu me confesso aos sábados e no entremeio dos outros dias depois da missa, quando eu tenho tempo, eu vou lá para limpar o altar para o padre, eu vou trocar as velas que já estão quase no fim, eu vou limpar as luzes, eu vou varrer o chão, vou fazer uma série de coisas porque eu sou devoto. E acho que devoção é isto, é fazer isso. Só que fico anos a fio fazendo a mesma coisa dentro da igreja até que morro, pura e simplesmente. Eu tinha uma tia postiça que ela, numa cidade do interior, em Sorocaba, certa ocasião ficou obsediada. E porque ficou obsediada a entidade espiritual era daquelas violentas. Porque ela também era violenta, embora não saísse da igreja. Quando a entidade veio, os afins se atraem, os semelhantes se atraem. Então ela mostrava uma passissividade católica que era uma coisa que quem visse, olhava para dizer, mas essa mulher é um anjo. É um anjo porque ela fala macia, ela fala, mas era de uma virulência interior que eu enxergava muito bem. Então eu achava aquilo um paradoxo. E ela o que fazia? Para despejar toda a problemática dela, ela ia na mansidão da igreja. E não saía lá quase o dia inteiro que você fazia comida para o marido, terminar o marido, voltava para a fábrica, ela corria para a igreja. E mesmo que a porta estivesse fechada, ela já tinha a chave do fundo, entrava pela sacristia e ficava lá sentada, limpando o ambiente e tudo mais. Um tipo de devoção que levou ela à loucura, porque a entidade acabou entrando na faixa, deixou ela louca por um bom tempo. O seu Américo Bairral, o famoso Américo Bairral, o filho dele até é meu amigo até hoje, o seu Américo Bairral, que era o grande médium da época, foi chamado e ele conseguiu curá-la. Através das entidades que ele recebia, as orientações que foram dadas e a conversa que teve com o espírito obsessor. E o espírito obsessor discutia e dizia, mas você está querendo doutrinar a mim, mas não doutrina a ela, você tem que doutrinar a ela, porque eu sou afim com ela, ela é tão ruim quanto eu. Qual é o problema? Nós nos gostamos. E aí, para doutrinar o espírito, levou muito tempo, a entidade foi-se embora e ela continuou, voltou correndo para a igreja e continuou numa rotina tão ignóbil, tão improdutiva, que ela veio um dia desencarnar. E quando desencarnou, encontrou a mesma rotina do obsessor que estava de boca esperando ela no mundo lá de lá e ela ficou sofrendo o tempo todo em nome de uma religião, carregando o terço, fazendo novenas, para coisa nenhuma. Porque a entidade dizia, você enganou o pessoal lá embaixo, mas aqui comigo, de jeito nenhum, eu te conheço, eu sei quem você é porque nós somos iguais, você é tão rotineira quanto eu, a minha rotina é te pegar, e você e a tua rotina é ficar rezando, aí, ótimo, não sai da rotina que você vai ver o que acontece. Isso já vai lá, mas faz de 50 anos, até hoje, estão lá discutindo a questão da rotina de vida deles. Ela deverá reencarnar, e quando reencarnar, vamos ver aí, que pito toca, para a pessoa poder sair da rotina. Então nós, tchau, 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 Obrigado.